Música Mesmo com a recomendação de se evitar a circulação de pessoas, o terminal rodoviário de Belo Horizonte está lotado nesta saída de feriado. Quem tem as informações é o repórter Luiz Gurgel. Com a chegada do feriado de Corpus Christi nesta quinta-feira, muita gente vai viajar. A previsão é de que passem 75 mil pessoas pelo embarque e desembarque do terminal rodoviário de Belo Horizonte desta quarta-feira até a próxima segunda. Se isso se concretizar, vai representar um aumento de 158% na movimentação em relação ao mesmo feriado do ano passado. Já em Confins, a expectativa é de que 87 mil pessoas passem pelo aeroporto. Agora, há também os motoristas que preferem pegar as estradas nesse feriado. Então, muita atenção porque vai acontecer as operações policiais de rotina.